M.O.S. Olá, tudo bem? Beleza pura? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu compartilho aqui um pouquinho do sistema operacional M.O.S. É uma distro brasileira, acho que vem desde 2015. Aqui no canal eu postei alguns vídeos, acho que uns dois ou três vídeos sobre esse sistema faz alguns anos. E hoje, como esse ano aqui eu comecei postando somente distros do Brasil, então eu estou fazendo um catadão aí das distros e entre elas me surgiu aqui novamente o M. Eu visitando o site do M.O.S. e eu encontrei lá a versão, uma versão mais nova. A versão que eu postei aqui no vídeo, aliás, aqui no canal, foi a versão 2.1, 2.2, a versão mais atual. E agora tem a versão 3.0, versão nova. Mas, pelo que eu vi lá no site, ela é de 2018. Vou mostrar na VirtualBox, tá? Então, mas antes disso eu vou mostrar aqui o site. O primeiro site que eu gostaria de mostrar é esse aqui, que não está acessando. É o mlinux.com.br. Eu acho que mudaram o endereço, por isso que eu encontrei esse endereço aqui. Acho que aqui foi, não. Aqui nessa página do GitHub, aqui ó, mlinux.com.br. Anteriormente era o mlinux, agora é M.O.S. Eu até estava pensando aqui, aliás, estava em dúvida se era o mesmo, se era um outro sistema. O mlinux e o M.O.S. Mas, pelo que eu vi aqui, tem o nome, aqui o nome, o e-mail do contato, que é o Jefferson. Então, é o mesmo, a mesma pessoa lá, é o mesmo integrante das pessoas que desenvolvem o sistema. Do M.O.S. Então, é o mesmo, tá? Mudou o nome de mlinux para M.O.S. Tá, beleza. Então, nessa página aqui, ele mostra alguns componentes, alguns programas, alguns pacotes aqui para o M. M.Control.Center e tal. Nós temos diversos pacotes aqui no GitHub. Bom, eu disseparei algumas páginas aqui, eu irei mostrar rapidamente, né, para dar um contexto aqui sobre a distro. Aqui é a página M.O.S. já, que já está mostrando a parte dos desenvolvedores. Deixa eu ver o que eu sou, ah, separei aqui. Estou mostrando meio fora de sequência, né, mas vai dar tudo certo aqui. Então, aqui mostra os desenvolvedores. Ah, tá, eu deixei na sequência assim, é o que eu queria mostrar aqui, ó. O Jefferson Rocha. Então, eu acredito que é o mesmo, a pessoa aqui desse e-mail. Ou, coincidentemente, é o mesmo, são Jeffersons que tem um M.O.S. e outro tem um M.Linux. E os dois são aqui, promovem uma distro brasileira. Bom, beleza. Então, aqui tem o nome, né, entre outros nomes, né, Felipe, Henrique, Marcelo, Sidney. Alguns dos programadores aí do M.O.S. Certo? Essa aqui já é a página do M. Está na parte de Wiki, desenvolvedores. Você encontra tudo isso, essas informações, aqui no site do M.O.S. Pelo que eu vi aqui, o mascote do M é um gatinho, ou uma gatinha, né. Porque M, pelo que eu entendi aqui, faz referência ao nome de uma gata. Ele se refere a ela, como no feminino, M, o nome de um feminino. Eu vi isso aqui, que aqui conta algumas histórias sobre a distro aqui no site. Por isso que eu estou falando isso. Bom, então, aqui é o site, né, falando mais que é um sistema de inovação, simplicidade e tal. É um sistema baseado no Debian com a interface gráfica ponto de derrogação. Pelo que eu vi aqui, o nome da interface gráfica dele é Synth. Ou Synth? Eu não sei como se pronuncia. Synth.de. Synth Desktop. Se eu consultar aqui meu professor, se você quer conhecer meu professor de inglês, vou mostrar para vocês aqui, conheçam agora. Apresentar aqui, meu querido professor de inglês, o Google Tradutor. Se eu digitar aqui, Synth. Como se pronuncia? Deixa eu ver aqui, Synth. Synth, Synth. 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 Pronto, então, é assim que se pronuncia Synth. A tradução é Synthetizador, algo assim. É o nome, então, da interface gráfica do MOS, da versão 3.0. A versão anterior, a 2, a 2.1, elas utilizavam o XFCE, que eu me lembro, que eu me recordo do momento. Bom, beleza. E aqui, então, no site, tem algumas informações sobre quem quer entrar e colaborar no projeto. Pelo que eu vi, o projeto está meio, aparentemente, olhando aqui, eu não conversei com desenvolvedores nada, né? Estou pegando aqui, meio por cima. Então, pelo que aparece, está meio parado, mas pode ser que eles estejam trabalhando aí em silêncio, nos bastidores sobre o sistema. Porque o site está no ar, está tudo certinho, então, pode ser que eles estejam trabalhando aqui. Falando da versão beta, eu falo, é, da impressão que está parado, porque essa versão beta, ela está disponível, pelo que eu entendi, desde 2018. Então, aqui ele fala, mas será que é tudo isso mesmo? Eu utilizei o M e não faz tudo esse tempo e parece que não tinha a versão 3.0. Bom, enfim, eu posso estar me equivocando em algumas datas aqui. Então, aqui ele fala tudo o que você precisa, o desejo é criar um sistema operacional limpo, simples, fácil e com uma performance acima da média. E é diferente também, aqui dá para você ter uma ideia da interface dele. É diferente, ele pegou algumas, está juntando algumas ferramentas de algumas interfaces, numa outra interface. Olha, vou mostrar aqui, a gente já vê já como é que está. Essa versão aqui, então, olha, aqui está diferente, a versão que eu tenho aqui é diferente dessa, algumas coisas, essas ferramentas, não tem todas essas ferramentas. A interface criada do zero, usando o Qt5, então, ela é criada do zero, é uma interface criada por eles. Fala que é uma interface bem leve, sistema completo. E, pelo que eu li aqui também no site, eles falam que ele traz um conjunto de ferramentas, todas originais, próprias do M.O.S. Porém, ele não cita o nome de nenhuma delas, a não ser a do desktop, a interface gráfica. Bom, então, aqui está a versão, essa aqui é a versão que já tem instalador, versão 2.2, é a versão mais nova, disponível. Porém, então, tem a versão 3.0, mas é a versão beta e é uma versão demo, ela não tem instalador, ela funciona apenas em live CD. Essa é apenas para você conhecê-la em live, tá? Porque ela não está completa ainda. E tem um canal deles aqui no YouTube, eles falando um pouco aí, tem diversas informações sobre eles, certo? E aqui eu separei mais algumas páginas, vamos lá, vamos lá. Aqui, então, o M.O.S. 3.0 demo live. Então, ele fala aqui, é uma versão feita para demonstração da nossa DE, mas para demonstração, para você ter uma ideia da interface gráfica que eles estão promovendo, eles estão produzindo. E legal, já vou mostrar já. E o nome dela é Sant, Sant ao público. Segundo o meu professor do Google, Sant, DE, Sant. Dá risadas tonteiras que eu faço. Bom, continuamos aqui. Então, aqui é a parte de pesquisa. Na Wiki. Aqui é a Wiki deles, né? Então, aqui tem diversas informações bacanas. Aqui tem sobre o projeto, então, aqui ele conta a história, mostra os desenvolvedores sobre o M.O.S. E aqui que ele conta a história, ele se apresenta, ele conta a história aqui como se o sistema, o M.O.S. estivesse contando a história dele para você. Como ele começou, ele começou baseando-se no Slackware, depois foi para o OpenSUSE e depois, por fim, no Debian. Certo? Então, conta um pouquinho a história, é uma gatinha, a M. Aqui, GNU Linux, né? Aqui para você baixar a imagem de instalação. Aqui as dicas para você, como você instalar o sistema. Configurações, área de trabalho estendida, configuração do manual do Synth, né? Esse aqui eu não vi. Manual da interface gráfica deles. Mas eu acho que, olha, não... Ah, tem algumas informações aqui. Clica no botão, ó, aqui você encontra a parte inferior. Ah, é aqui o menuzinho. Lembra o... Lembra o circo. Nossa, agora eu... Bom... No campo de pesquisa, a gente... Ah, então, tem um campo de pesquisa para você pesquisar os programas e tal. Aqui o terminal. E tem alguns prints aqui, mas a maioria são... Ah, ele mostrando aqui alguns comandos para o terminal, para você navegar entre as pastas. Ah, beleza. Mas aborda mais sobre o terminal. Sobre a interface mesmo, não tem tantas imagens. Bom, aqui temas, ainda não tem nada. E aqui ele fala o que é o Synth, né? O Synth, né? Que, né? Sobre a interface, mas tem pouquinha informação. O que é um repositório e o que é o MOS. Beleza. E aqui sobre o MOS. Ah, então, aqui eu falei. Aqui ele conta... Aí ele fala que traz um conjunto de ferramentas de desenvolvimento próprio e 100% brasileiro. Então, ferramentas do tipo interface gráfica, gerenciador de janelas, gestor de arquivos, eletor de texto simples, visualizador de áudio, vídeo, desktop. Eu não entendi aqui área de trabalho o que se refere. Área. É assim. Eu não entendi aqui o área. Não sei se foi um erro de digitação. Eu acho que não foi, não. É que é alguma coisa. Eu não sei. É assim. Não entendi, mas eu acho que não é um erro, não. Área. Área de trabalho. Bom. Central de Configurações. App Store é a loja de aplicativos dele. E mais algumas coisinhas. Aí ele fala aqui, ou que tipo de ferramenta eles usam para programar. É o C++, QT e QML. As principais linguagens de programação. É o que eles utilizam na interface. O que é o Cint.de. Então, tem pouquíssimas informações aqui sobre a interface gráfica. E aqui a história. É que conta a história do M. Que começou em 2015. Em 2016 foram acontecendo algumas mudanças. Aí foi para o OpenSUSE. Inicialmente era no Snackware. Pelo que eu entendi. E foi mudando aqui. Até chegar em fevereiro. Em junho de 2018. Cortei o cabelo. Fiquei mais futurística. Acho que eles deram umas aparadas aqui em algumas partes do sistema. Mas aí parou por aqui. Estamos em 2021. Então, a impressão que se tem é que parou. Pararam de dar continuidade ao sistema. E aqui para... Ah, uma coisa interessante. Eu não tentei, tá? Mas ele fala que é possível aqui instalar essa interface gráfica no Ubuntu. Ele dá os comandos aqui para você instalar. Adicionar. Certo? Aqui, o Ubuntu 18.04 na época. Talvez dê para outras versões mais atuais. Então, aqui que eu ia mostrar algumas informações no site sobre o M. OS. Então, vamos lá. Vamos abrir o sistema aqui. Conhecê-lo através do VirtualBox. Já que ele não tem instalador. A gente vai de live. Deixa eu só mudar o visualizador para escalonado. Dá para dar uma esticada aqui. Beleza. Então, aqui ó. Posso iniciar no modo texto. Modo padrão. É no padrão. Pronto. Vai inicializar aqui. Rapidinho. Bem levinho. Tanto que é um demo. Eu tenho aqui a imagem de instalação dele. Deixa eu mostrar. Quanto ele inicializa aqui. Eu vou mostrar aqui a imagem de instalação dele. MOS 3.0. Propriedades. Ele tem 1.1 GB. gigabytes está abrindo aqui não sei como está a definição aqui dele é uma definição razoável aqui acho que dá pra deixar um pouco mais aumentar um pouco mas tá bom já dá pra conhecer então aqui olha é uma barra dele será que é então é feito do zero não tem baseado em nada interessante a imagem é aqui a m é uma gatinha então 17 de fevereiro de dois meses aqui a data aqui tem algumas ferramentas para acessar então vai vamos lá que é o menuzinho eu posso pesquisar se quiser procurar aqui um programa o chrome não o google google chrome acho que abre o navegador tudo normal que algumas ferramentas acho que vem só pra você dar uma navegada no sistema conhecer um pouquinho ele tem gerenciador de pastas têm arquivos aqui acho que é o nemo sobre o nemo é um excelente gerenciador de pastas aqui aqui ele vai em documentos música lixeira volume que as pastas acho que é o sistema instalado volume 2 22 giga é a minha partição do virtual box então o gerenciador de pastas aqui eu tô no google chrome é a resolução não tá muito boa não mas dá pra utilizar aqui configurações tal então o navegador dá pra você utilizar o navegador do sistema gerenciador de aqui algumas partes pra você como fazer configuração na aparência do sistema é o tema aparência áreas margem doca o que mais que personalização cor aqui o cursor tema de ícones ele vem com adwai tem mais alguns aqui e aqui alguns outros temas mas então como ele falou lá no site não tem a central de configurações dele aos aplicativos que tem são esses que é o gerenciador de é pra compactar arquivo editor de texto captura de tela visualizador de imagens tem seu monitor de sistema terminal é sobre o terminal aqui entrar como administrador ele nem pede senha eu posso dar uma pt update aqui como ele é baseado no deb eu acredito que vai funcionar aqui olha lá ele já atualiza aqui a lista de servidores dele eu vou atualizar 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 é diferente que tem que ficar dando sim beleza deixa eu ver aqui o nome opa o nome acho que é o card 419 então é o debian 10 pelo que eu tô entendendo aqui a pt upgrade tem atualizações deve ter um monte aqui 515 mega atualizações como ele tem poucos programas instalados acho que então por isso que atualização não é tão grande tem essas atualizações não adianta fazer né o programa o sistema nem está instalado a gente tem mais alguma coisa para eu ver aqui pra gente ver né release a mos 3.0 deb aliás demo a release 10.0 buster é o debian 10 mesmo é isso aqui o consumo de ram né nem adianta falar não deve ser super leve ainda mais sistema jeito que tá tá quase na pelado de programas e aqui nesse bom aqui em cima não tem nada tem nada aqui só tem essa barra aqui embaixo e aqui tem um horário horário 10 na verdade 11 19 36 agora ele tá falando que é 10 está com uma hora fuso horário deve ter o horário de verão que não existe mais né parece não tem mais então aqui olha o áudio dá para configurar que o microfone o som a saída de áudio aqui internet calendário que mais cores eu posso mudar essas cores aqui do painel eu acho que é só essa cor que vai mudar eu vou colocar verde lá ele já muda aqui não sei se aqui mudou alguma coisa aqui no menu aí eu estou acessando errado eu tô acessando mesmo do meu sistema fora do virtual box aí não vai mesmo é a e mudou aqui também é muda aqui com a verdinha ah tá muda tudo aqui no sistema então dá pra você mudar aqui as cores colocar aqui um bem discreto é isso aqui ó verde verde ah dá pra ver então discreto não né chamativo aqui então aqui na cor aí depois tem display tela mas acho que não dá pra mexer nada que ela não dá opção nenhuma ainda não está funcionando ou tá não sei não dá para mudar a resolução por aqui e é isso aqui então aqui tem que que é isso aqui não sei que isso não quer mexer aqui não mexe tá travado aqui seria o som mas não quer mexer e aqui pra eu poder desligar e ser a sessão e é isso o sistema está desse jeito no momento para a pessoa só dá uma olhadinha então a interface gráfica é essa se eu clicar com o botão direito do mouse aqui criar pasta vou criar uma pasta que vão ver vamos ver a não criou não criar pasta de novo criar arquivo também não criou colar nada porque não copiei nada abrir terminal abrir o terminal wallpapers também não está disponível e organizar organizar nada organizar nada porque não tem nada a não ser que organize o nada já organizou o nada é uma coisa impressionante você pegar o nada para organizar eu nunca tinha pensado nisso eu pensei a primeira vez que eu pensei organizar o nada nada entre aspas aqui né porque a interface está o sistema beleza então é isso que eu compartilhar eu instalar para conhecer para usar ele por uma semana né mas infelizmente por enquanto não está disponível mas olha bacana se eles terminarem a desenvolver com a interface vai ser um é um diferencial né o sistema parece acho que vai ficar bonito nessa interface gráfica aqui aí eles podem implementar outras coisas ou sei lá retirar algumas coisas mas ele funcionando com o menu aqui o gerenciador de programas tal todas as ferramentas compreende funcionando certinho pelo menos as ferramentas básicas até que eles vão aí vai até que eles vão terminando vão finalizando a outros detalhes da interface né poder liberar aí com uma versão teste bom mas não sei a que pé está aí legal se desse certo ele finalizar diferente bom beleza então esse aqui que eu queria compartilhar o sistema vou desligar ele por aqui deixa eu ver aqui o power encerrar a sessão não não é encerrar a sessão ai caramba era para desligar ok reiniciar também não é iniciar mas tudo bem vamos lá reiniciar ele vai desligar aqui mas não vai ele vai reiniciar então eu vou desligar o virtual box pronto beleza mais fácil certo então esse aqui é o m o s a versão demo tá e pra finalizar aqui mostrar uma coisa para descontrair um pouco também que é um jogo que eu achei que sem querer querendo é um jogo chama existe mas segundo o professor google chama-se exit bom e cara é um jogo legal para quem já jogou é uma mistura é um é um jogo diferente eu acho que é uma vou pegar um 6 mil aqui é esse jogo ele é uma mistura de príncipe da pérsia porque já jogou o príncipe da pérsia do nintendinho aquele mais antigo e uma mistura de príncipe da pérsia com o michael mal walker que é pra quem jogou mal walker lá do mega drive mistura de dois jogos antigos entre outros aí dá uma mistura então olha para quem jogou príncipe da pérsia pode ver com os movimentos aqui esse jogo olha vai correndo na hora que ele para ele da mesma é o mesmo estilo você para ele dá aquela derrapadinha na virada dá umas brecadas e o príncipe da pérsia é um jogão né cara um jogo bem legal assim pra época dele então nós fantástico é uma é um jogo bem divertido é então olha aqui tem uma escada aqui eu tenho que descer eu tô na essa aqui é quinta fase já tem algumas missões não entendi direito ainda o jogo nos desafios aqui pra você resolver então aqui ó no caso tem apertar aqui pra abrir o negócio de incêndio aí eu tenho botão de correr olha eu posso abaixar olha que derrapado que ele dá ai cara você acha que vai derrapar desse jeito só no videogame não é então acho que foi copiado do príncipe da pérsia esses movimentos aí ele agacha alinhando agachado posso levantar ele pula olha o pulo meu pule igual o preço da pérsia isso aqui é um preço da pérsia é misturado com michael jackson e jenna jones aqui ó aí eu tenho que salvar vou salvar resgatar essa moça aqui ó aqui já lembra uma ocorre tem que resgatar as minhas meninas e aí se resgata ela vai você ela vai seguir eu tenho que subir aqui a escada e levar embora do prédio que o prédio está pegando fogo é que tá pegando a fumaça tem que abaixar e passar agachado aqui e ela vai atrás de mim aí subi a escada aqui só dou um comando para subir ele já sobe sozinho agora aí tem algumas ferramentas que eu pegando no meio do jogo aqui é por exemplo pegar esse extintor tem que pegar ele aqui acho que na fogueira e utilizo ele apaga o fogo a imagem o desenho é meio que desenho é uma imagem diferente esse jogo aqui aí só vem mais uma pessoa e beleza agora vamos embora ele fica só segurando o chapéu dele né acho que tá ventando lá é o chapéu dele tá caindo então tem que ficar segurando a pessoa pessoa andar segurando o chapéu direto deve ser desconfortável ainda um pulo também é o preço da pérsia aqui que já é o preço da da vida vai descendo ele desce devagar não adianta querer pular a escada que ele não pula beleza e tem um tempo lá para você terminar a fase né aí eu cheguei aqui ó existe aí eu aperto acho que o bola eu vou botar um círculo a ele fica chamando a moça ele não passa de fase enquanto a moça não chegar e essa moça tá mais com cara de batgirl não parece a batgirl lá do batman hum agora não bom salvei agora ele entra passei de fase missão completa a fase 1 dos 5 do 1 aí vai para a próxima fase e aí vai situação 1 level 6 let's rock let's go e assim vai é um joguinho legal exit beleza do psp e isso aí por aqui então com isso eu vou encerrando o vídeo por aqui agradeço né vai ter mais um vídeo aí final de semana esse aqui foi só para mostrar aí rapidamente é um sistema que eu não utilizei né por justamente nem dá para utilizar ele então peguei para mostrar para o virtual box mas sexta ou sábado eu vou postar um vídeo aí de uma distro que eu estou utilizando essa semana valeu tudo brasileiro tudo brasileiro na hora que saí na hora que não tiver mais distro brasileira eu volto para as internacionais e intergalácticas aí valeu agradeço não lembro se alguém me recomendou essa distro eu encontrei aqui eu recordei fui atrás dela mas enfim se alguém me se alguém me recomendou eu agradeço tá eu acho que eu vi alguém falando do m o s aí pra mim também esses dias tá muito obrigado agradeço e até o final de semana valeu tchau tchau